Outra vez mano, nós já ganhámos 3 partidas, 2 neste mapa e 1 no The Game. E eu ainda ganhei uma como killer neste mapa. Oh mano, eu ouço coisas muito divas. Ou é tipo um gajo que tem que me encher no cu. É que tu é o Bessa, tu apareceu este Bessa, porquê Bessa? Vamos ver aí. É um batinho de um dedinho. É uma Nerf! É uma Nerf! É um batinho de um dedinho. Vou ficar-te para ver. Está bem? Está bem, tranquilo. Ela é uma enfermeira. E tem um gerador trancados, que gay. Olha lá. O momento do gay. É o do grande da Blink mano. Bessa, ela é uma pro player. Cuidado. É um gerador só de dentro. Ah, sim. Ah ok, está atrás. Está assim. Vai jogar um hit. Cala-te. Olha essa janela. Olha. Olha quem está aí, o Ricardo. Olá, Ricardo. Espera. Oh. Era só Jajão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só, não é só mesmo que de ver a sua cabeça. Se você chega, cara? Um atingalto para julga-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Um atingalto para julgar-lá-lá-lá-lá-lá. Um atingalto para julgar. Eu despistei, Bessa. Vocês conseguem ouvir a play? Não? Ou conseguem? Não posso dizer uma coisa? Eu estava ouvindo um barulho, pois é que ela gera dor. Ela faz isso junto com a Bessa. Passa-me aqui na IE. Eu sei, eu só fiz de boa. É outra equipa. Matinho, tu me deixas de fazer isso em cima da minha cara. Eu estou bem, eu sou bem. Foda-se, pedra. Fá da frente. Não, agora eu não tenho. Eu ajustei 3 tipos de facção. Eu não sei o que agora. Desculpa, eu estava-me a caçar. Foda-se. Não, desculpa. Está a ponta para eu. Estou a caçar também, Bessa. Está a ponta para mim mesmo, Bessa. Bessa, a gente não vai aí. Não é mais para desviar dos hits dela, mano. Esse gajo é fecha. Vou lá. Estou contigo aqui, obrigado. Ah, não dá-se. Estou dá-se um pequeno. Ué, não é que ela foi? Uau. Foi para mim? Imagina levarás um hit numa nurse. Imagina bateres no ar e acertar-te! Ela quase, ela quase matou. Sorte, sorte é mossa. Calma-se, teram fogo. Era uma da chata. Olá, Ricardo. Ela vem, ela vem. Sai, 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 sai. Speed. Vamos brincar. Onde? Onde estão os paletes? É. Tu sabes que nem é mal, Bessa. Sobe lá, desafio de subir. Espera. Ah, ok. Uau. É inverso, não. Apesar que ela ia subir. Apesar que ela ia subir. Apesar que ela ia subir. Oi, ela quer ver. Ah, anda. Mas este é um caminho. Vou foder esse gajinho. Não. Não sabia-me. Ah, nem quinto-a. Também não sabia-me. Por que não vi o lado, Bé? Ué, ok. Malte-me. Vou entrar na... Vou ver se o ministro aceita-me. Aceita-me. Neto, eu só tenho que aceitar. Minha alma aceita o conceito que tu és. Para. Eu pensei que ele sabe o que tanto. Imagina tê-las com o Nuno, Bé. Tipo, o quadradinho da... 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 Espeço-me. Tipo, testa-me. Ok. A minha... está a guardar o... Não, para inserir. Estás a ver aquilo que o André e eu estão fazendo uso do mundo. Meter imagens atrás. O Nuno mete na testa. Eu já fiz isso. Tu mete na testa. Ah, fodi-me. Eu devia estar a meter, tipo, o Porto. E o Alvão Pagui no esporte. E o Turismo. Hahahaha. Mano, ela é bot, mano. Eu não me orgulho de jogar contra bots. Porque eu sou um também. Você já viram o meu novo vídeo? Hahahaha. Vídeo? Vídeo? Não. Porquê? Porquê? Você já viram o meu novo vídeo? Novo? Sim, pois ontem. Espera, eu acho que só tenho vídeo. Vê se tem que eu leio aqui. Não sei, agora não sei. Não sei. Vai não. Fui quando já foi outra regra? Dá um bloco! Dá um bloco Nia! Um bloco Nia! Não! Agora ela não, né? Segue a Nia! Oh! 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 Eu juro! Para mim é para ser uma animação dela a mandar-me para o chão. É pá, não acredito. Porquê é que eu disse não? A minha senhora tem duas chineses de salvo. Porquê é só... Porquê é só uma aula... Porquê é só uma aula... Gajinha, acaba lá o gerador. Ela vai vir a mim. Ela arriscou o Ito, botou na parede. Não dá a espera. Não dá a espera. Pensar que ela ia atrás do Ricardo que eu continuei a correr na minha reta. Ele tem adrenalina! Que bom! Ela está aí direitinho para vocês. Está a dar o blink! Está a dar o blink! Espera aqui! Que corpos tão bonitos! David Rei! David Rei! É um correio assalvo. Tem que ir para o meu trabalho. Por favor... Ninguém vem me buscar! Ninguém vem me buscar! Gays! Eu juro que vos esqueci que estavas no Gays! Desculpa! Eu vou entrar na sua maçã! É que eu não sei que eu esqueci mesmo que eu estava no Gays! Mano, eu vou ter que tentar fugir! Nuna, acreditas? Sim! Eu acredito na vibe! Fugiste! Ah putz! Gajinha, acaba lá o gerador! Acaba lá o gerador! Ele está quase a acabar o gerador! Acaba! A menina não tem adrenalina! Vai! As meninas! Ajuda-te para ser mais rápido! Vai! Acaba! Muito bem! Eu não tenho adrenalina! E ela tem paulete! Esqueci-me! Estás com o Gays! Eu vou desta gaysinha! Ai, é o Ricardo! Foda-se! Não! Ai! Ai! Para de trás de mim! Anda lá! Vamos brincar! Vamos brincar! Queres brincar? Queres brincar? Queres brincar? Anda lá! Falhaços! Ainda que ela foi! Ela perdeu onde vive-me! Eu acreditei na vibe! E fugi! E o Nuno viu! Ah, ok! E o senhor ainda deve estar a acabar a vendá-lo para os outros! Nuno, tu acreditaste na vibe! O Nuno está com o Nuno numa porta! Fiquei com o David! Eu estava à espera! Deve ser que tiver animação de tentar coir! Também é o Nuno! Eu nunca vi! Alguém foi o Nuno tão épocamente! Não! Mentira! Quando eu disse poder de tri... Como é que foi? Vai, David! Abra a porta! Ai, porta! Caga-te na caixa, seu merda! Caga-te na caixa, seu merda! Ela bateu no ar, mano! Eu queria usar... É a segunda! Eu queria usar o Sprint Burst! Só que tive que andar um bocado! Ela apanhou-me! Boa! Que bem! Boa! Boa! David! Fica na porta, David! Fica na porta, não! Fica na porta, David! Ele está aqui para você! Ah, não! Ele está aqui! Hummm! Está a acampar? Não! Pode vir! Pode vir, não! Está a voltar! Sprint Burst! Está lá atrás de mim, mano! Que puta, mano! Ah, mas você está a meter na frente! Corre para perto! Está aqui, Bessa! Calma aí, calma! Desafio! Acredito na Vibe! Eu acredito na Vibe! Eu acredito na Vibe! Eu acredito na Vibe! Eu acredito na Vibe! Abra a porta! Posso? Abre! Ricardo, da Vibe! Vamos tentar dar peça! Ah, espera! Puta! Que... Que menino! Era muito engraçado! Era muito engraçado! Só o tipo, a gajo pegava no Ricardo! Mano, qual a necessidade, meu? Porra! Eu só comecei a ler o mapa à frente dela! Só!